São Paulo dos seus milhões. Só na capital passam dos onze. O clube que leva o nome da cidade foi buscar o seu maior ídolo bem longe. Na pequena Sinop, cidade do Mato Grosso com pouco mais de 120 mil habitantes. E entre eles, um mito. Ele chegou aqui para fazer uma peneira. Por coincidência eu estava aqui, eu era preparador físico do Júniors e me pedindo para aquecer o pessoal que ia fazer a avaliação. E aí eu, por coincidência, acabei aquecendo o Rogério nesse dia. E ele fez o coletivo, foi muito bem. Acabou ficando, foi continuando. Na época era mais um menino chegando, mais um goleiro com qualidade que ia ali buscar seu espaço, junto com o grupo de goleiros que estavam na época. Não dá para ter essa imensidão de sabedoria, dizer que ele seria o Rogério hoje que é. Acabou o período dele na categoria e o Rogério queria até parar de jogar, queria ir para o Paraná, os pais dele moram lá. E o diretor do Amador me falou, olha o Rogério que é parado. Não, mandei ele vir falar comigo. Ele subiu. Fiquei treinando uma semana ele. Chamei o Telê e falei, Telê, melhor deixar esse moço aqui, porque ele tem qualidades, vamos trabalhar. O que acontece é que goleiro é uma posição muito difícil, porque o titular não dá chance. O Zete também era que nem ele é hoje. O Zete também não dava chance para ele. Então o cara fica esperando ali anos e anos. Então desanima. E é difícil, porque o goleiro treina demais, às vezes não fica nem no banco. Então é uma situação muito complicada. E ele sabia que ia ter que esperar muito, porque o Zete estava em grande fase. Então a gente sentia que ele chegou até a pensar nisso. Então esse foi o nosso começo. E logo depois nós tivemos um título junto na Comebol. E aí começou realmente a carreira dele. Eu era auxiliar já do Muricy nessa época. E aí o Zete, era o Zete goleiro, aí tinha o Rogério e tinha o Paulão, que era o terceiro goleiro. E a gente, o Zete parou, né? E aí a gente ia efetivar o Rogério, que o Rogério estava muito bem nos treinos, já estava bem já. Já tinha jogado alguns jogos da Amistosa, estava bem. Eu acho que o Muricy, sem dúvida, vai ser o técnico que vai marcar a vida dele, porque foi quando ele começou que deu liberdade para ele bater falta. O primeiro gol dele, assim, incrível, porque a gente tinha, eu tinha ouvido falar de fora, de goleiros, e a gente não tinha visto. Não tinha a mídia que tem hoje. Não existia. Acabava o treino, todo mundo ia embora. E o único que ficava treinando faltas, né? Era o Rogério, né? Então, no momento que eu tive a oportunidade de pôr ele para treinar, e aí você falou, era uma coisa de louco mesmo. Mesmo porque no dia que eu falei para ele que na preleção, a gente acaba a preleção dizendo quem bate escanteio, quem bate falta, quem bate aquilo tudo, né? Quem bate pênalti. E no momento que eu falei na hora do falta, quem bate falta hoje é o Rogério. Eu tinha um conselheiro na preleção que quase caiu da cadeira lá atrás. Eu falei, esse treinador é louco, cara. E eu estava começando também, né? Só podia ser uma coisa de maluco, né? O goleiro bater falta. Como é que ele vai bater falta? Como é que a bola pode ser um contra-ataque, né? Você pensa mil coisas, né? Mas era bem treinado, né? Pô, a gente vendo na TV, eu via atravessar o campo, ele usava uma camisa vermelha, eu falei, onde vai esse louco? Tá vendo, meu pai? Ele falou, onde vai esse cara? Foi uma das emoções mais incríveis da minha vida. E aí o Rogério pegou a bola, pô, todo mundo assim, né? Pegou a bola, foi lá, bateu, fez o gol, né? Eu falo para ele, pô, esse daí você nem treinou, né? Para ensaiar, para vibrar, né? Porque eu falo que ele nem sabia vibrar, né? Saiu correndo, mas nem sabia o que ele ia fazer, né? Aquela alegria tão grande assim de, pô, o cara tá acostumado a pegar a bola, aí você vai e faz um gol, né? Acho que ele sonhava com isso e eu também, porque um técnico deixar um goleiro bater falta, né? É uma coisa que não é comum, né? Você vê a imagem que a alegria dele é o primeiro gol de falta, né? Então, com certeza, eu também senti o que ele sentiu. Eu senti uma felicidade enorme, porque havia uma ansiedade, havia uma coisa assim, por exemplo. Eu tenho certeza que no dia anterior ao jogo, que foi contra o União de Araras, nós dois pensamos a mesma coisa, pô, tomara que saia uma falta amanhã e o Rogério bate e faça o gol. E ele, com certeza, tava torcendo pra ter uma falta, né? E foi mesmo uma falta no momento certo, na hora certa e no lugar certo, na hora que ele é muito bom, né? Titularidade, gols e pressão. Se a era pré-Rogério foi recheada de títulos, o novo ídolo são paulino começou amargando derrotas. Apesar de dois títulos estaduais, o São Paulo sofreu um período sem conquistas de expressão nacional. Derrotas, como na final da Copa do Brasil para o Cruzeiro, botaram em risco a sua brilhante carreira. Todo mundo com uma dor muito grande, desde o Ropero até o jogador mais experiente que era o Rai. Foi triste, foi triste. Para todos, foi uma experiência difícil de engolir porque São Paulo nunca tinha tido essa possibilidade. e foi realmente, nesse momento, por causa do segundo outro time, teve a capacidade de ser campeão e não nós. E nós merecíamos ser campeão pela qualidade do nosso time. E havia nos bastidores muito questionamento do Rogério se ele seria o líder positivo, se ele não seria muito impositivo. Mas ele coloca a instituição em primeiro lugar, ele não se põe em primeiro lugar. Eu vejo o sofrimento do Rogério quando perde uma partida. Então, naquele período, havia realmente uma grande dúvida. Será que o Rogério é esse líder ou será que ele atrapalha e tal? Olha, eu nunca duvidei do Rogério, da categoria, da liderança que ele tem nessa época. Só que para a grande torcida, aquele foi um período difícil de São Paulo, né? Eu lembro que o São Paulo montou um grande time, inclusive em 2001, 2002, que é o time que tinha Cacá, Júlio Batista, Ricardinho, Luiz Fabiano, e mesmo assim naufragou numa quarta de final do Campeonato Brasileiro. Foi um momento difícil para o São Paulino. Infelizmente, muitos jogadores foram cobrados. O Rogério foi aquele que conseguiu resistir. Porque olha, por causa dessa escassez de títulos, olha quantos craques foram mandados expulsos do São Paulo. O Cacá, Luiz Fabiano, Ricardinho, só para citar esses três jogadores de seleção, foram mandados embora do São Paulo ao coro de pipoqueiro. 2003, 2004, quando perdemos a Libertadores por Oncicaldas, parecia que o mundo ia acabar. E eu me lembro daquele jogo no Pacaembu, nós perdemos, fomos direto a Belém jogar contra o Paissandu. Perdemos lá no Paissandu, me lembro até uma bola que o Rogério passou pelo Rogério e perdemos de 1 a 0. Primeiro, viemos para São Paulo, no Pacaembu, jogando contra o Palmeiras. E lá, os torcedores hostilizaram quem? Luiz Fabiano e Rogério. Eu acho que a responsabilidade é minha pela derrota. Quando um time não anda, o capitão eu acho que reflete o que é o time. Naquele momento, realmente, a coisa ficou difícil. Graças a Deus, a força interna do Rogério foi muito superior às críticas maldosas daqueles torcedores. Naquele momento, em 2004, se ele não é muito forte, se ele não tem personalidade, e se a diretoria também não vê a injustiça que os torcedores organizados, inclusive, estavam cometendo, nós teríamos rompido com o Rogério. O Rogério sempre teve em mente conquistar uma Libertadores e um Mundial. Eu, sempre participando do lado dele, vi essa vontade dele, essa ambição por esses títulos da Libertadores e Mundial. Então, eu, como amigo, sempre procurei ajudar, trazendo jogadores, reforços, para a gente montar um time forte, para ele conseguir conquistar esses títulos que ele queria conquistar. Então, nós trouxemos jogadores que tinham, realmente, valores pessoais, que eu acho fundamental, e um bom momento técnico, e sem uma projeção extremada de ser um jogador consagrado. Era um time aguerrido, um time comprometido. É, poxa, mas se o Rogério não ganhar um título desse, vai ficar faltando alguma coisa. Eu, pelo menos, pensava isso. E alguns também pensavam isso. E claro que o Rogério também devia pensar isso. Ele nunca declarou isso, porque ele é um sujeito que sabe se colocar. Mas, claro que tinha essa necessidade, claro que tinha. Faltou em 2004 e nós melhoramos para 2005, um time mais maduro, né? Ir para o Libertadores, para o São Paulino, é... É o presente, assim, do Papai Noel, quando a criança fica esperando. O São Paulino espera, ama a Libertadores, por o São Paulo ser um time competitivo internacionalmente. Se você lembrar, o número de gols de falta que ele fez foi impressionante. O jogo contra o time mexicano, o Tigres, ele fez dois gols e perdeu um pênalti, né? Acho que seria o único goleiro da história fazer três gols no mesmo jogo numa competição com o Libertadores, né? E fez dois gols de falta belíssimos. E só não fomos campeões invictos porque saímos com uma vantagem de 4 a 0. Os corintianos ficam falando isso. A gente não foi porque não quis. A gente administrou os 4 a 0 lá para guardar energia para o jogo do River. Perdemos de 2 a 1. É, eu cheguei na semifinal da Libertadores, né? No momento em que o São Paulo necessitava de um outro atacante. O grafite tinha se machucado. E poder reeditar aquela dupla, né? Que foi muito feliz no Guarani, que era amoroso o Luizão. E sabendo que o Luizão tinha 5 gols e o Rogério também 5, né? É... Pra mim foi muito legal. Porque você saber que um goleiro brigando pela artilharia da competição do seu clube, né? Com outro atacante, isso é diferente para qualquer... Para qualquer clube, para qualquer atleta. Mas o jogo do River era o grande desafio. Até porque os argentinos têm muito poder na Sul-Americana. Veio um árbitro uruguaio que nunca mais apitou. E depois descobrimos que havia alguma coisa com esse árbitro uruguaio. Onde nós tivemos o 1 a 0 com o Danilo aos 30 e poucos minutos. Um golaço. E depois de pênalti, que o juiz não deu, mas o bandeira correu para o fundo, acenou. Ostensivamente, o juiz foi obrigado a dar o pênalti. Fizemos 2 a 0. Que é uma vantagem relativa. Relativa, mas muito bem administrada. Na Argentina, o São Paulo suportou a pressão e foi inteligente. Vitória por 3 a 2 e vaga na final garantida. Pela frente, o Atlético Paranaense. Eu lembro que primeiro o jogo lá do Sul foi muito catimbado. Até houve a reunião dos clubes na véspera do jogo. Que era o protocolo da Sul-Americana. E o pessoal do Atlético não foi na reunião. Faltou. Da forma deselegante, eles não foram à reunião. No protesto, porque o jogo não foi marcado na arena. E já começou um clima difícil aí. Tinha o Aloysio do outro lado também. O nosso Aloysio, campeão do mundo pelo São Paulo. Acho que você ser São Paulino doente e você disputar um alibertador. Principalmente contra o seu time do coração. Que você torce desde criança. Para mim foi uma emoção muito grande. Principalmente no primeiro jogo em Porto Alegre. Que foi um a um que eu fiz o gol nele. E depois o jogo aqui no Morumbi. Que a gente perdemos de 4 a 0. E quando ele falou que ia me trazer para cá. Então é uma coisa ali que eu não estava acreditando. Outro dia eu falando com o Lugano. O Lugano disse. Há jogadores que você compra o tempo. Outros você compra o compromisso. O Lugano me disse isso. Quer dizer, a mim compram o compromisso. Outros compram o tempo. Então ali havia gente compromissada. Todo mundo estava compromissado com o São Paulo. E todo mundo compromissado para ver o Rogério ganhar um título importante. Para a história dele ser ainda mais valiosa. A América conquistada após 12 anos. Era a hora do Rogério e o São Paulo atravessarem o mundo. Para tentar conquistá-lo pela terceira vez. Era um time de vitoriosos. Saímos do Brasil vencedores. O Rogério falou. Eu vou voltar com esse título para cá. O time saiu daqui vitorioso. Eu lembro da saída. Nossa. Se eu me lembro. Eu nunca passei tanto apuro em um jogo. Como aquele jogo com o Al Etihad. Porque foi um jogo duríssimo. Nós saímos um a zero. Eles quase viraram o jogo. No final o Rogério pega uma bola. Que ele pula assim. A bola cai aqui. E se eles fazem dois a um. Ia ficar muito difícil. Nós tivemos sorte. Fazer um gol logo de cara no segundo tempo. Jogar do Cicinho. Um gol do Amoroso. Depois veio o gol de pênalti do Rogério Senna. Se eu não me engano até passe meu. Eu dei um passe para o Aloysio Chulapa. E ele escorou o zagueiro. E ele acabou sofrendo a penalidade. E o Rogério conseguiu converter. Eles fizeram mais um. Apertaram o jogo. E no final um alívio danado ter passado. Porque aí a final é contra um grande. Tão grande ou maior que você. Nós jogadores acreditamos naquele título mundial. Parte da diretoria desconfiava um pouco. Sabendo que de repente não conseguiria ganhar do Liverpool. Já que o Liverpool vinha de vários jogos sem perder. Então a gente sabia da nossa força, da determinação do nosso grupo. E o principal era que... Sabia que tínhamos um goleiro em condição de nos dar tranquilidade. Durante um treino lá, ele... O Sanches é o médico. Eu sou também médico. Ajudo lá na parte ortopédica. E aí ele sentiu um estalido no joelho. E uma dor na porção medial do joelho. Aí chamou o Sanches. Aí me chamou de lado, né? Falou assim... Eu estou com uma lesão de menisco. Tá bom, né? Tá certo que ele é bom, mas nem tanto, né? Aí peguei e examinei o joelho dele. Realmente fazia um estalido. Uma manobra que a gente faz ali. E aí percebia-se uma... Uma alteração local ali. Sugerindo realmente uma lesão de menisco. Posso fazer esse movimento, sabia? Levantar rápido. Com a perna dobrada. Me dói. Aí ele falou... Dói quando você faz assim. É meu menisco. Eu estou ouvindo meu menisco estalar. Ele tinha absoluta razão no diagnóstico, né? Aí eu vi... Não, mas... Calma, que isso aí é assim mesmo. Vamos fazer... Vamos tratar. Vamos fazer a fisioterapia. Você não quer me falar. Mas eu sei que eu estou com uma lesão de menisco. Não tem importância. Só que eu suporto. Nós vamos jogar no Brasil. A gente opera. Porque poderia acontecer a qualquer momento dele... Travar ali. Então podia ter acontecido no jogo. Graças a Deus não aconteceu. E a gente ficou muito preocupado. Ele também. A equipe inteira, né? Assim, desde a... Do roupeiro que estava lá até a direção. Mais alto cargo. Tinha essa preocupação dele não jogar. A gente sabia, dentro do grupo, que o Rogério... Naquele momento, ele não estava na melhor condição física dele. Era indiferente. O Rogério bem. O Rogério contundido. Era o Rogério que estava debaixo do gol. Então a gente sabia que podia confiar nele. Porque nós ficamos um pouco meio ali abatido. Principalmente quando nós vimos o joelho dele ali estar um pouco inflamado, inchado. Principalmente no primeiro jogo, né? Valeu o sacrifício. Valeu tudo que ele fez ali para estar inteiro ali naquele jogo. E graças a Deus, dentro de campo, ele mostrou isso. No momento que eu dominei que ela ficou, foi na hora que eu virei o mineirinho. Foi passando e eu dei aquela trivela que hoje, se eu pegar 500 bolas, não dá para acertar uma daquela mais não. E depois ele coloca aquele muro ali no gol, aqui não passa mais nada e pegou tudo, né? Tipo assim, pode chutar que ali eu tenho o Rogério. É engraçado, a gente não fala ali eu tenho um goleiro. Pode chutar que ali eu tenho o Rogério. Eu sabia que ele batia bem, mas eu não sabia que ele ia bater naquele lugar. Era quase indefensável a bola. Na hora que teve a falta, eu falei, nossa, né? Aí eu vi que a barreira estava do lado contrário. Por quê? Para ele ver a saída da bola. Porque ele sabia que o Gerardo só jogava a bola naquele lugar. Não tinha um estudo disso. E na hora que o Gerardo partiu para a bola, que ele bateu, que eu subi na barreira e olhei para trás. Você já imaginava, gol, né? Pela precisão na cobrança. Mas ali naquele momento a gente tinha a mão, né? A mão esquerda do Rogério que tirou essa bola. E a gente ali sabia que o título poderia vir para a gente em qualquer minuto aí. A gente poderia estar agredando o tricampeão mundial. Tem hora que você está ali em casa, você está tomando ali até um Danonezinho com colarinho. Você está lembrando daquele momento, daquelas defesas, daquele passe que você deu, né? Da hora que acabou o jogo, a comemoração. Então é uma coisa que vai ser inesquecível para sempre, né? E todo ano de mundial sempre vai estar ali falando do São Paulo e passando aqueles lances, o passe, as defesas dele. Tem uma cena até que eu lembro, nosso ônibus estava encostado ao lado deles, na saída do estádio. A gente foi praticamente sair juntos. Na chegada você via o Liverpool como campeão. Na saída a gente viu o Liverpool realmente derrotado. Os caras com a cabeça baixa, nós numa alegria danada, numa comemoração. E eles com a cabeça baixa, tristes. Porque talvez não tivessem visualizado o quanto era importante aquele título mundial. E o momento que eu não esqueço foi na hora que ele foi dar a mão ao Gerard, né? Gerard que falou que era imbatível, que estava a 13 jogos sem tomar gol. Quando ele foi dar a mão, ele virou a cara e não deu a mão olhando nos olhos do Rogério Senna e falava você realmente é o melhor goleiro do mundo mesmo, parabéns. Ele tinha que falar isso, né? Porque realmente foi nós que conquistou o mundial. Foi o patrão que fechou o gol. Meu time é campeão do mundo. E o Rogério passou por tudo isso. Então na hora que ele se consagra como o melhor jogador do torneio, fez gol no torneio, campeão do mundo, campeão da Libertadores, acho que não tem mais o que alguém possa querer de um atleta. Embora o torcedor ainda exija sempre algo mais. Quando nós vencemos o campeonato mundial, ficou entre todos nós um compromisso muito grande de ganhar o brasileiro que fazia muito tempo que não se vencia. Quando você vende sucesso, é muito mais fácil continuar tendo sucesso. O cara faz uma música, fez sucesso, vendeu tudo a segunda, já vai no embalo da anterior, nem é tão boa, mas vai repercutindo. Mas três títulos não é para qualquer um. E nós mudamos bem a equipe. Do primeiro campeonato de 2006 para 2008, saíram mais de 15 jogadores. E era um cara que, quando eu cheguei em 2006, o que faltava para ele era esse título brasileiro. Até porque faziam 12 anos, ele já tinha ganho, mas não jogando. Sempre no banco de reserva. Fazia 12 anos, se não me engano, que o São Paulo não era campeão brasileiro. E o Rogério queria muito esse título na época. Então, era um cara que, para ser sincero para você, dava gosto de trabalhar com ele. Eu acho que as palavras do Rogério no dia a dia, nas reuniões que tinha, era uma palavra que contagiava todos os demais jogadores. Eram palavras que pareciam que entrava dentro do coração do ego do jogador e a gente conseguia se transformar em dois. E é um cara que, no dia a dia, não é apenas chega lá e treina. Ele estuda a tabela, ele sabe o jogo que é importante ganhar. É um cara muito inteligente, digamos assim. Então, para mim, o Rogério no dia a dia é um cara realmente diferenciado. É um cara que já ganhou tudo. No caso, quando eu cheguei em São Paulo, depois de ter ganhado o Mundial, onde foi considerado o melhor jogador do Mundial. Você vê o Rogério no final do treino batendo 50 faltas, aprimorando o que ele tinha de melhor. Uma arma que era do São Paulo na época. Arma que valeu marca histórica. Foi no Brasileirão de 2006 que Rogério ultrapassou o Chilaver, se tornando o maior goleiro artilheiro da história do futebol. O dia 20 de agosto daquele ano ficou marcado pelos gols de número 63 e 64 do Mito. Então, ele ali realmente mostrou muita força e a gente começou perdendo. O time do Cruzeiro muito forte e a gente conseguiu a virada. E aí partimos para saber como é que é. Partimos para um campeonato que era quase que as pessoas não acreditavam muito. O tetra era a realidade. Rogério Senne conquistava o Brasileirão pela primeira vez, mas queria mais. Em 2007, liderou um sistema defensivo quase perfeito. O Rogério, primeiramente, era um cara que não gostava de levar gols. E esse negócio dele passou para nós, zagueiros, essa vontade dele. E também a vontade nossa de ajudar o Rogério a bater esse recorde na época. Acho que tantos minutos, eu não me lembro. Ele ficou sem ser vazado. E eu acho que uma das coisas mais importantes que o Rogério dizia para nós da defesa é que se a gente não tomar, uma hora os caras vão lá e vão decidir. Que era o caso do Dagoberto, Aloysio, Borges, Leandro e Guerreiro. Então era isso que a gente procurava fazer. A gente procurava se fechar ali atrás, fazer o nosso papel, os três zagueiros. E mais o Rogério ali. Até porque também eu tenho que lembrar você que foi uma fase maravilhosa. Bola na trave, às vezes, a gente tomava dentro do Morumbi, mas um contra-ataque lá a gente acabava vencendo o jogo de 1 a 0. Então a gente também estava com aquela sorte de campeão também. A orientação começa do goleiro orientando a defesa, principalmente o zagueiro central. Aí o zagueiro central orienta o meio-campista e o meio-campista orienta. Um vai orientando o outro. Então o Rogério é fundamental. Porque ele é o cara da defesa, entendeu? Ele é o cara que começa uma defesa de time de futebol. E ele conhece, ele está no futebol, né? E sabe que uma boa defesa como nós tínhamos, ele ia sofrer pouco. Tanto é que ele sofreu poucos gols, né? Ele não sofria tanto, porque a defesa nossa era muito forte, muito rápida, né? E marcava bem, né? Então ele é fundamental porque tem que orientar. O goleiro tem que falar, olhar as costas, bola alta, bola descanteio, bola parada. Então o goleiro é fundamental mesmo porque o técnico e os zagueiros estão sempre de costas, né? Então não pode, tem que ter um cara que orienta e ele é importante nisso. O bicampeonato nacional criou um desafio. Nunca no Brasil um time havia conquistado três títulos na sequência. Uma derrota para o Grêmio na volta do retorno deu o tom dramático daquela conquista. Parece, me corrija, parece que a gente... Nós fomos buscar 11 pontos, foi isso? Foram 11 pontos, não foi? Caramba! Esse jogo tem detalhes importantes porque houve aquela confusão do ingresso, né? Show da Madonna aí, rapaz. Tumultuaram demais o nosso ambiente, entendeu? Foi muito ruim, né? Porque com certeza se o cara fez isso para mexer, mexeu mesmo com a gente, entendeu? E aí um dia antes, nós levamos o time lá para... Que era um campo retirado para fazer a final e aí nós conversamos demais. Eu fui um cara que puxei muita força e falei, Ah, meu, esquece os caras. Isso é problema da diretoria, eles que vão discutir essa coisa aí. Deixa, vamos focar aqui. A gente não pode sair amanhã daqui sem o título. É nosso, acabou, ninguém vai tirar, entendeu? Essa foi a conversa no dia antes e com certeza essa conversa ele repetiu, né? Na hora de entrar em campo, porque ele sempre faz isso, né? Ele desde garoto, né? Desde Comebol, ele sempre foi o líder do time. Ele sempre dá a última mensagem, né? Da relação ao grupo. Ou seja, mensagem de moral, de força, né? De demonstrar o que vai ser, o que vai representar. Porque aquilo para nós, principalmente para mim e para ele, que somos da casa, praticamente, representava muito para nós, né? Porque é tricampeonato que não havia na história, né? Faltava aquilo, acho que na cereja do bolo dele, na história dele. Era um tricampeonato, entendeu? E na minha também que ficou marcada, né? Então, com certeza, sempre eu falo depois da preleção e ele sempre fala antes de entrar em campo. Isso é costume sempre, não importa qual treinador que está. Porque ele é o capitão, ele é o líder e ele tem que mexer também com os companheiros dele. O Brasil, a América, o mundo. Em 2008, o Rogério encerrou o ciclo de títulos mais importantes para um jogador. A meta, chegar aos 100 gols. A forma? Nenhum São Paulino poderia imaginar um roteiro melhor. No meu arquirrival, estava engasgado, estava engasgado, entendeu? Esse negócio da freguesia não me passava. E aquilo, não é possível que o jogador não sinta a mesma coisa. Script de Hollywood, mano. Acho que a gente não poderia ter escolhido, entre aspas, um rival melhor para ter tomado esse gol, né, meu? Porque os corintianos são os mais chatos mesmo, né, meu? São mais peitelhos, os caras se acham pra caramba, não sei o quê. E se você comparar as histórias, eles estão bem mais abaixo, assim, né? Em casa, a gente não conseguia olhar diretamente para a TV. Eu não ia virar de costas, porque eu sabia que... Eu tinha certeza que você ia sair o gol. Mas eu não conseguia olhar a TV direto. Eu fiquei no batente da porta, meu. Só um olho. Aquele êxtase... E a explosão! A gol! Então você vê uma massa pulando. São Paulo vivia mais do Rogério do que do seu time. Pega o maior rival e faz o centésimo gol em cima dele. Nada melhor do que isso. É mais uma efeméride do Rogério, mais uma marca. Eu acho que pro torcedor das outras equipes, principalmente as paulistanas, é uma coisa muito arrogante. E é mesmo, né? Então isso gerou, acho, alguma resistência, principalmente dos torcedores mais apaixonados dos outros clubes, de achar que isso daqui era uma arrogância, era uma prepotência, era um negócio que não cabia, óbvio, né? Porque essa capacidade, esse talento do Rogério foi consagrado às custas da dor alheia. Após mais uma marca, Rogério tinha ainda um último título para conquistar e passar por uma das maiores angústias de sua carreira. O medo do rebaixamento. Aquele grupo foi um dos melhores grupos que o São Paulo já teve em questão de ambiente, né? As palavras do Rogério Senna e um jogo que a gente fez lá no Equador. Antes de entrar em campo, ele passou isso pra gente, que era um dos melhores grupos que ele tinha trabalhado em todos esses anos no São Paulo. Então pra mim foi uma honra, fiquei muito feliz com essas palavras e só tenho a agradecer. E realmente o último título dele vai ficar pra história e fica marcado. E eu fico feliz por ter feito parte dessa história dele. Jogo, vitória, acabou, ponto final. Estamos combinados, né? Receber uma faixa de capitão do maior ídolo da história do São Paulo e com Morumbi com mais de 60 mil pessoas gritando meu nome, ali foi um momento que ficou marcado na minha vida e que eu vou levar com muito carinho pra sempre, né? Não sei se teria outra oportunidade de levantar um título como capitão, né? Não é o meu perfil, mas acho que o Rogério nunca fez isso, né? Na carreira dele, fez comigo um garoto de 20 anos na época. Então foi sensacional ali, um gesto que eu jamais vou esquecer. O que que nós dois pensávamos, nós dois? Imagina toda a história que nós temos aqui nesse clube, nós dois, porque a verdade é essa. A história que nós temos nesse clube aqui, ele também, e descer com o time não dá, né? Isso aí a gente conversava, era uma loucura, a gente não dormia. Ele não dormia, com certeza, eu também não dormia, porque era pra nós isso aí era o fim do mundo, cara. Entendeu? Era o fim do mundo, porque a gente não podia descer, não podia cair. Numa parte do primeiro turno, a equipe de São Paulo não conseguiu desenvolver um grande futebol. Passamos ali momentos difíceis ali na zona de rebaixamento, mas logo depois, quando o Maurício chegou, o time deu uma embalada. Pra gente, né? Não como profissional. Como profissional você acaba te mandando embora, acabou. Mas não como pessoa, pra nós, e sendo do clube há muitos anos, não dava pra ficar aceitando. Então, na minha chegada, eu acho que dei força pra ele também, apesar que o Autori também era parceiro e tudo, mas só que eu sou um cara que tem uma identificação com o clube, né? Não é questão de bom treinador, outro não é bom treinador. São todos bons treinadores. O que acontece é que eu tenho caminhos, né? Eu conheço as pessoas, sei por onde atingir e tudo, né? Mas não interessa, eu ia cair com esse time, então pra mim seria um absurdo, né? O Maurício, ele sempre foi um treinador que cobra muito. Eu acredito que nesse momento foi o que fez a diferença. Ele e o Rogério nos cobravam bastante pra gente entrar ligado, sempre deixava todos em alerta que isso seria uma mancha na carreira de todos, não só dos dois, e que a gente tinha que dar a volta por cima. E tinha umas condições. Ah, ele tava muito chateado, né? Ficou bastante triste com o que via acontecendo, né? A gente fazia, tava fazendo o máximo e não conseguia vencer. Então alguma coisa diferente tinha que ser feita. E o Rogério motivava a gente, nas viagens, em todo lugar que a gente tava, ele tava motivando, tava, vamos, a gente tem que melhorar, a gente consegue. Nosso time é muito bom, mas aí não podia só perder. Tinha que sair daquela fase ruim, né? E foi uma fase mesmo, que passou, entrou o segundo turno, a equipe foi muito bem. Pela fase que passou, a equipe foi muito bem já no segundo turno. E ele deu uma tranquilizada. Nesses momentos, ele mostra o quanto é diferente. Nas palestras, no dia a dia. Muitas vezes a gente saia do vestiário sabendo que a gente ia vencer. Pela palestra, pelo modo como ele motivava todo mundo. E ele faz isso até hoje. É impressionante o dom que ele tem com as palavras. O jeito como ele fala com cada um. A cobrança no dia a dia. E eu acho que isso aí é muito importante pro grupo vencedor. Sem o fantasma do rebaixamento, mas com o fim da carreira batendo a porta. Por pouco, 2013 não marcou o adeus de Rogério Senna. Muito graças a Muricy Ramalho e uma atuação de gala na Copa Sul-Americana. Porque na época a diretoria já não contava mais com o Rogério, né? Mas eu insistia. E depois desse jogo me deu muita força. Porque aí eu fui pra rádio. Aí a imprensa também ficou do meu lado. E a torcida também agarrou. Pegou o negócio. Porque a verdade é que eu tava assim... Ninguém falava mais com ele em questão da inovação. Ele mesmo não tava fora a boa hora. Esse é o último ano mesmo, sabe? E aí depois desse jogo eu peguei duro mesmo. Falei com os caras. Falei, meu, agora nós vamos contratar quem? Se o nosso melhor goleiro tá aqui. Tá agarrando demais. Não importa se é a idade dele. Mas o que ele tá agarrando, o que ele pegou hoje é brincadeira. Isso aqui não existe o que aconteceu aqui hoje. É, olha, acho que de várias defesas que ele fez naquele jogo. Defesas impressionantes. Acho que é a que me marcou muito naquela partida na que a gente venceu. Como é que a bola vai já entrando no gol. Já ele consegue voltar. Não sei como ele pegou aquela bola, porque ele volta com o braço direito aqui. E consegue tirar. Ali acho que foi uma das defesas que me marcou muito naquela partida. Eu cheguei em 2011 aqui e em 4, 5 anos eu via a mesma vontade de vencer. Isso é uma coisa que você vê em poucas pessoas. Por isso que eu digo que é uma pessoa que nasceu pra ser um ídolo. E acredito que por isso que a torcida gosta tanto dele. Isso mostra o quanto ele é importante pra um time, pra um grupo. Acho que pro clube, como é a grandeza do São Paulo. Então isso mostra a força que ele tem. E acho que sem ele vai ser complicado. É um orgulho ter trabalhado com o Rogério. Uma pessoa que conquistou tudo. E você poder fazer parte de uma pequena parte. Pequenos momentos da carreira dele. Eu acredito que pra mim é uma alegria muito grande. Como eu disse, procurei em todos os dias, em todos os treinamentos. Tirar um pouco das coisas boas que ele tem. Que são muitas. Principalmente a liderança. Principalmente o controle que ele tem do grupo e das pessoas. E eu acho que isso aí é muito importante. Como eu sempre falo. O Rogério é uma pessoa diferente. Você vê nas palavras. Em cada palestra que ele fala. Ele tem o dom da palavra. O dom de motivar. De orientar. Então eu acho que quando uma pessoa tem isso. A gente tem que admirar e a gente tem que aplaudir. Todos tem goleiro. Nós temos o Rogério. Essa é uma clássica. E é uma dos japoneses. Quando os japoneses pensavam. Que estavam entendendo de futebol. Veio pra cá um goleiro que é artilheiro. É o Tele e ele. Porque o Tele também sabe. Além de ganhar. Além do Tele ganhar. Não foi só isso. O Tele também achou um legado. Também assim. De organização. De disciplina. Que é a cara do São Paulo. Que era a cara do São Paulo. Por esses detalhes importantes. Entendeu? De trabalho. De muito trabalho. E o Rogério é bem segundo. O Rogério é outro. Igual o Tele. Ganhou tudo. Não sei quantos jogos. Não sei quantos gols. Então. É por aí mesmo. Eu sei lá. Deixava até empatado o Tele e o Rogério. Acho que em primeiro lugar. Muita gente não entende o Rogério. Acho que ele. Mas não. É um profissional. Um profissional que abriu mão de muita coisa na vida dele. Pra conseguir. Merecedor de tudo isso. Ele coloca o São Paulo na sua vida. Ele é o São Paulo. Tem vontade de vencer. Um jogo treino. Um treinamento. Um jogo clássico. É a mesma vontade em todas as partidas. Vai ser um vazio imenso. Um grande desafio pro São Paulo. Ter um outro ídolo. Então vou sentir muita falta dele aqui no clube. E só quero agradecer por tudo que você representou pra mim. Pra minha família. E que a gente vai estar torcendo por você. Aonde você estiver. É. Meu pai conta do canhoteiro. Meu pai fala que o canhoteiro foi um dos maiores jogadores que ele... Mas ele viveu essa época. E ele um dia me perguntou. Quem é o seu maior ídolo no São Paulo? Eu falei sem dúvida. É o Rogério. É ele. Au. Nossa, nossa, rainha. Vocês foram o motivo de tudo isso. Um sonho que durou 25 anos, Amém. 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 Amém.